A sua amiga veio me falar Logo de luz Que você veio desabafar Sobre nós dois Pois eu faço até poder Até fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama, na minha vela E na dele ele vem É que com ele você tenta Com o negócio de sangue Na conçada tem de mim Ele não aguenta Sabe que comigo a pé É que comigo você tenta Com o negócio de sangue Na conçada tem de mim Ele não aguenta Sabe que comigo a tápia de fã E o seu Os porros é do sling Espere na pegada, meu filho Pega os seus bairros A sua amiga veio me falar Logo de luz Que você veio desabafar Sobre nós dois Eu faço até poder É fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama, a dor E a pelada E na dele ele vem com o merdô É que comigo você tenta Com o negócio de sangue Na conçada tem de mim Ele não aguenta Sabe que comigo a tápia de fã Deixa a barca, vai É que comigo você tenta Com o negócio de sangue Da conçada tem de mim Ele não aguenta Sabe que comigo Não tá pra diferente Deixa a barca da sabura Seu corpo quente E este é da pe bar Alô, quando você vai Alô, a praia de fringos Para a ramação de domingo Oh, oh Tchau, tchau.